Fala galera, sejam todos bem vindos ao meu canal, dinheiro de silva na área Galera, se você caiu nesse vídeo, você não caiu por acaso, certeza que você está procurando uma moto até uns 20 mil reais E tipo assim, certeza que o orçamento né, tá naquele jeito né, tipo não quero gastar muito Quero comprar uma moto boa, econômica e que me satisfaz, entendeu, o meu dia a dia Levo eu pra trabalhar, levo eu pro centro da cidade, saí com as moreninhas da vida né Mas então eu vou mostrar pra vocês algumas motos interessantes Eu vim aqui na Yamaha né, vou trazer alguns modelos de motos Tanto aqueles que tem tanto o modelo da Yamaha quanto o modelo da Honda, beleza Então vou deixar bem certinho aqui pra vocês, espero que vocês gostem Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra nossa apresentação mais estúpida Fui Motos até 20 mil reais E se você se interessar em alguma dessas motos aqui, já deixa nos comentários aí o que vocês acharam de legal, beleza E comparando o preço da sua cidade com a minha, o que vocês vão achar, beleza Já comenta aí e deixa o like Bom pessoal, então estamos aqui na Yamaha Vocês até podem até ligar aqui nesse número aqui, que eles até conversam com vocês mó de boa, beleza Vou mostrar então os modelos de motos aqui que tem aqui dentro ó Pra começar a gente já tem essa scooter aqui né Praticamente é uma motinha muito boa, eu acho que essa aqui já até foi vendida gente Já tá sem preço, nem vou falar muito sobre ela Mas vamos falar ó Essa aqui também já foi vendida, bem conhecida aí pelo pessoal Essa aqui é a Factor né Essa aqui já foi vendida já também Pessoal, pra quem tá com orçamento aí até uns 20 mil reais Temos então Factor 150 2018 Com apenas 53 mil km, 13 mil e 900 Você vê só, a motinha filé Motinha da Yamaha, motinha com manutenção muito boa Entendeu? Muito interessante E ao lado dela temos uma phaser Igualzinha a minha galera Só muda a carenagem que é diferente em cor, entendeu? Com 25 mil km, ano 2020, 14 mil e 990 Entendeu? Uma moto conservada cara, entendeu? Olha só, pneus ó Tudo zero cara, tudo Tudo certinho Então tipo assim, as pessoas aí perguntam Ah, tem como comprar uma moto na loja Com um orçamento até 20 mil reais mano Tem sim ó Temos aqui então essa daqui 2020 Temos a CG 160 Fan 2020 por 17,500 né Como vocês sabem né A Honda ela tem A 160 ela é sempre um pouquinho mais cara do que a da Yamaha Entendeu? Moto também bem conservadinha É ó Bem interessante a moto Motinha bem legalzinha ó Bem cuidada Não tem, tipo assim As motos que vem aqui pra essa loja aqui pessoal Elas são muito bem analisadas antes da compra Beleza? Temos também aqui essa Honda Fan 2020 por 17,500 Entendeu? Essa aqui também é outra Ó Agora tipo assim, ah meu orçamento é só de 10 mil reais Isso aqui Temos também esse CG725 Ela já tem Vem com partida elétrica no 2011 Por 8,500 Beleza? Aqui na minha cidade Itatiba né Então se você é de Itatiba Tá procurando uma moto aí Meu, já Vem aí E quem não é Também pode vir comprar aqui com eles É só entrar em contato com eles Pelo número da porta Também vou deixar O link aí na descrição Beleza? Aqui ó Já chegou nos Já deu uma estourada né 20,900 né Já passou um pouquinho O orçamento dos 20 mil Mas ainda Dá pra encaixar nos orçamentos Uma Clister 250 2020 Com 23 mil km Entendeu? Muito bacana Muito interessante Uma moto mais linda que a outra Serião Eu até Eu tô pensando em comprar outra moto Aqui então Aqui na parte da Honda Das motos mais baixas Geralmente mulher né Que gosta bastante de bis Temos aqui Uma bis 125 Ano 2020 15,500 Com 7 mil km rodado Nossa Tá zerada essa aqui Tá zeradinha mano Olha Uma coisinha muito linda Cara Banquinho Parece que é meio em caramelo Nossa Muito chique Cara Olha Tudo bem Cuidado Tá zerada a moto Não tem nem o que falar Dessa moto aqui Aí depois a gente tem Outra moto aqui Outra bis né Não tem preço Não tem Porque é a mesma moto Praticamente Só muda os detalhes Que é o mesmo preço O mesmo valor Só muda o detalhe do banco E a interna Dela ali Entendeu Só isso mesmo E também o painel Dela é diferente O painel é azul aqui Depois temos essa BX 125 Ano 2017 Com 16 mil km 14,500 Beleza Bem bonitinha também Já não é meu estilo né Bis já não faz o meu estilo Comenta aí Se faz o seu estilo aí Pra gente já ficar ciente aí De cada pessoa que assiste O canal aí Bis 125 Ano 2012 10.900 Pra quem tá com orçamento aí Até uns 15 mil né Uns 20 mil reais Temos aí também Essa linda bis Vermelhinha Olha só As pessoas ficam perguntando Ah será que é possível Comprar uma moto legal Uma moto boa Com 20 mil reais na mão É possível sim Tem vários tipos Tem essa outra aqui Essa aqui é bem mais Bem mais bonitinha Olha só Entre a bis Olhando assim Entre a bis E essa daqui Eu comprei Eu compraria essa daqui Uma Elite 125 Ano 2020 4.800 km rodados 13.900 Onde que se acha Uma motinha assim Bem cuidada Só aqui Aí vocês devem estar me perguntando Gerald Mas Pô velho Eu quero comprar uma moto mais alta Com 20 mil reais Não tem uma moto mais alta Pra mim não A gente tem sim Umas motos bem mais altas Eu já vou mostrar agora Pra vocês Então aqui A gente traz pra vocês Aqui ó A Bros De ano 2019 160 Por 16.900 Galera Mano Uma motinha alta Uma motinha aí Pro dia a dia Tanto na terra Quanto na estrada De asfalto Bem interessante Aí ó Filezinha Tudo brilhando Olha só Tudo cuidado Tudo etiquetadinho Tudo bonitinho Saca só Vê se não compensa Compensa ou não compensa Aí depois já começa a vir as motos mais altas Só que porém É um valor um pouquinho mais alto Né galera Que é meu sonho também De consumo É uma dessa daqui Mas não vai ser o momento ainda não Bom galera Vocês podem ver aqui também Temos a Lander 2018 2018 250 Só que ela é 21.900 Né Um pouquinho mais cara Do que o orçamento aí fala Né Mas pô São só mil a mais Né cara Mil e pouquinhos a mais E dá pra comprar Velho Olha só Uma moto Muito boa Pra quem gosta de moto alta Né Moto alta Nesses valor É um pouco Difícil você achar É Uma Tipo assim Com um ano Um ano novo Entendeu Então você vai achar Tipo Com 20 mil reais Você vai conseguir comprar Uma de 2015 Uma de 2017 Entendeu E aí por aí vai A gente já gravou ali atrás Ali As motos Apresentei pra vocês Né Quais são os modelos de motos Até 20 mil Que você consegue comprar Aí Hoje em dia Porque hoje em dia Tipo assim As coisas subiu demais É tudo muito caro Né Tipo assim Muita gente tá recorrendo As motos Né Por conta que são mais econômicas E São De menos gastos Então eu trouxe pra vocês Gravei aqui dentro da loja Da própria concessionária Da Yamaha Aqui E Mostrei Tudo mesmo O que vocês vão encontrar Aí Se vocês procurarem Tipo Por 20 mil reais Entendeu Então se você procurar Uma bis Você vai conseguir encontrar Se você procurar Uma Phaser Uma Phaser 150 Você vai conseguir encontrar Uma Honda CG 160 Você vai conseguir encontrar Até uns 17 mil Vocês viram ali os preços Acompanharam aí E se vocês Tipo assim Quiserem comparar os preços Comentem aí Na sua cidade Quanto que tá saindo O valor dessas motos aí Porque varia muito De cidade pra cidade Entendeu Tipo assim Se aqui tá Uma Phaser 150 19 Tipo 17 mil Aí na sua cidade Pode ser que ela suba uns 500 reais Pode ser que ela suba até mil reais a mais Entendeu Então varia bastante E uma coisinha engraçada Uma coisinha bem legal Que ele deixou O Daniel acabou deixando A gente gravar aqui Hoje Foi esse Essa parte aqui Que eu gosto demais Eu acho que vocês vão curtir bastante Porque aqui mano Olha só Só tem Moto Moto de alta cilindrada mesmo E aquelas motos tipo De Harley De viagem Entendeu Com os caras Acho que vocês já devem ter visto O vídeo De pessoas indo pro Chile Indo pro Aquelas motonas Né Então aqui Aqui dentro Tem essas motos Eu vou tá mostrando aqui Uma por uma Muito legal E também O lugar aqui O que ele montou aqui Com ele A equipe dele Eu achei muito interessante E também vou Mostrar aqui pra vocês Porque eu tô Apaixonado por esse lugar aqui Até eu Eu curto moto Mas Agora Deu até vontade De comprar uma Uma desses modelos Aqui Que tá aqui Eu vou mostrar Vamos parar de enrolação E bora Vamos pro vídeo Galera Saca só Então No que eu tô falando Pra vocês Olha só Temos aqui então Cara Eu não sei o nome Dessas motos aqui Praticamente Eu não sei Que é da Harley Essa aqui Mano Mas muito interessante Olha só Essa moto Desculpa Desculpa a claridade Da luz Galera Porque O ângulo Que eu peguei Aqui Não tá muito legal Mas Meu Olha Isso aqui Velho Isso aqui É todo escapamento Olha aqui Escapamento Olha o tamanho Desse motor Aqui Se eu não me engano São dois cabeçotes Olha isso aqui E o de trás Ali Você entendeu É muito louco Olha isso aqui Isso aqui Parece Moto de filme Quem que não assistiu Aqueles filmes E pegou aquela cena Com os cara pé Aquelas motonas Entendeu Olha isso aqui Já assistiu filme De policial Já viu uma moto Dessa aqui Comenta aí Deixa nos comentários Embaixo O que vocês Acham de interessante Olha Olha o brilho Olha o brilho Olha o reloginho Da moto Onde fica Olha isso Marca 220 Mas Corre um pouquinho mais Essas motos aqui Galera Elas são de viagem Entendeu Elas estão à venda Também Estão à venda Ou se você chegar aqui Para comprar Ela vai estar aqui A venda Para você comprar Mas elas são mais Para aquelas pessoas Que gostam de viajar De ir para outras cidades Outras cidades Sim Outras Lugares mais longe Entendeu Temos também Essa outra moto Aqui Olha Para quem gosta De dar um mais alto Gosta de dirigir Mais nas alturas Temos esta linda Moto aqui também Olha aí Que isso Cara Viu Sensacional Cara Olha Olha Chega Olha Está brilhando Estou até me vendo Olha Qualidade Isto aqui É sensacional Olha o escape Imagina isto aqui Ligado Eu chegando em casa Com uma motora Sensacional E as motos Que eu curto De estilo Cara Olha Esta aqui Não é tão alta Ela aparenta ser alta Mas não é alta Mas não é alta Por conta que o banco Aqui Ele deixa baixo Entendeu Olha aqui Olha Que legal Que interessante 900 cilindado Pensa no brinquedo Que anda Que anda Nossa Sensacional Olha Cada detalhe Cada Eu gosto demais Isto daqui Cara Dessa proteção Toda Que tem no motor Entendeu Esses desenhos Com esses ferros Foi bem legal Tem até um nome Isso aqui Mas não sei dizer o nome Aí Para quem gosta De uma motinha Mais Para correr Está aí A tal famosa Kawasaki Ninja ZX Cara Muito top Velho 17.000 km 74.900 75.000 Redondado Vai Quem que não curte A motona De corrida Aí Ó Pensa aí Numa bichinha Que vai correr Ah Se eu tivesse dinheiro Eu comprava Olha só Que bonita Bonita pra caramba Toda carenada Olha o painel Você é doido Top demais Mas A minha A minha vontade É um dia De ter uma Tipo dessa daqui Bem legal Se eu não me engano Essa aqui Até esquenta a manopla Cara Olha lá Eu acho que ela tem Até esquenta a manopla Eu acho que até De banco Ela também tem Bem interessante E o que eu tinha Falado pra vocês Galera É o lugar Tipo assim Se você vir aqui Você Ó Eles vão Tipo assim Você vai sentar Você vai chegar aqui Quero comprar uma moto De alta cilindrada Então você vai chegar Você vai sentar Aqui nessa cadeira Eles vão te atender Vão mostrar as motos Que você tem Que eles tem aqui Então ele vai Te apresentar todas elas Que aqui Aqui cabe bem pouquinho A moto mesmo É assim mesmo galera Mas é só Motos de alta cilindrada Entendeu Aí Já tem uns capacetes Pendurados aqui Também Que você já pode Comprar na hora Entendeu É um tratamento Totalmente diferente Galera É um negócio Bem mais Sofisticado Entendeu Bem mais chique As lâmpadas Todas Elas tipo assim Elas remetem Um estilo Tipo mais clássico Sabe Sobre as motos Isso que traz a beleza Para essas motos Entendeu Bem interessante Aí ó Tem esse outro lado aqui Temos o lado do Olha Isso aqui é um frigobar Bem antigo Que da hora Curte demais Parabéns Daniel Sua loja está sensacional E aqui algumas plaquinhas Para Tipo assim Trazer uma inspiração Um lugar Tipo Um negócio mais Sofisticado Entendeu Muito interessante Olha só Tanto da Yamaha Quanto da Honda Outras motos BMW E tal Assim Olha Rota 66 Será que um dia Nós vamos andar Nessa Rota 66 Cara Isso é louco Que da hora Top demais Eu vou ficar por aqui Então Vou deixar o vídeo Por aqui Vamos terminar o vídeo Então aqui agora Se você curtiu Esse vídeo Se você tipo assim Nossa mano Ficou muito da hora Seu vídeo Curti demais Você mostrou as motos De até 20 mil reais Que a gente pode estar comprando Entendeu Deixou o like Se inscreveu no canal Tamo junto É nóis É isso mesmo Beleza E se vocês E se vocês curtiram De verdade Comenta aí Para a gente lançar Outro vídeo Deem ideias De vídeos De conteúdos Que a gente pode estar Trazendo para vocês Beleza Porque o pessoal Anda comentando Bastante Sobre ideias Esse vídeo Eu só trouxe Porque comentaram Eu acho que foi Até o Leandro Barbosa Que comentou E eu trouxe Aqui para o canal Beleza Então tamo junto É nóis E eu vou ficar por aqui Fui